Fernando Vitro, cases e acessórios. Aqui você vai encontrar um presente legal pra tua mãe e a gente já começa falando pra você de película e capinha anti-impacto. Tá saindo a partir de quanto, Fernando? O conjunto, película e capinha, 20 reais. Agora tem também fone de ouvido. Quanto? 20 reais também. Esse é pra iPhone. Tem também o carregador de iPhone. 50 reais. E agora carregador pra Android. 14,90. Aproveita, passa aqui no quiosque, no Multishop número... Quiosque 11. Aproveita, Fernando Vitro, cases e acessórios. Presente legal pro Dia das Mães. Passa aqui. Passa aqui.